Nos últimos dias, aqui no canal, você viu que é possível criar os seus próprios jogos da sua casa sem um supercomputador ou muito conhecimento e ainda assim, utilizando um dos programas mais utilizados do mercado profissional de games. Eu tô falando do motor de jogo utilizado em grandes franquias como Fortnite, Final Fantasy, Medalha de Honra, The Walking Dead, Street Fighter V, Sea of Thieves, Gears 5, Dragon Ball FighterZ e até mesmo filmes como Star Wars. O Unreal Engine 5 é, sem sombras de dúvidas, a game engine mais poderosa da atualidade. Sabe, esse motor não só aumenta muito o valor do seu currículo pra trabalhar profissionalmente com jogos, como é fácil o suficiente pra você conseguir aprender em casa e desenvolver os seus próprios jogos independentes, mas com a qualidade que todos os jogadores esperam hoje em dia. E por isso, atendendo a muitos pedidos, eu decidi lançar, por pouco tempo, o meu curso completo de Unreal Engine 5, que antes só tava disponível pros alunos do Zero Jogo de uma forma extra e exclusiva pra vocês aqui do canal. E eu apresento a vocês, nesse vídeo, o novo treinamento da Uniday Studio, o Unreal Engine Masters. E agora eu vou te contar tudo, exatamente tudo que tem lá dentro, pra você ter certeza que esse curso é pra você. Ah, e se você estiver preocupado com o motor rodar no seu computador, pode ficar tranquilo, porque você vai ver como otimizar o motor logo no início pra tudo funcionar perfeitamente, mesmo sem você ter um supercomputador, tá bom? Esse curso é dividido em duas partes, a teoria e a prática. Primeiro, você vai aprender toda a base e os fundamentos essenciais do motor, que vai ser a chave pra você se sentir extremamente confortável em utilizar e hackear a Game Engine pra fazer os jogos do que você quiser, da forma como você sempre sonhou. Em outras palavras, você não precisa de ter nenhuma experiência com games aqui pra você seguir esse curso, porque ele vai te cobrir mesmo saindo do zero, tá bom? Uma vez que você vai ter a noção básica, nós vamos evoluindo gradativamente pras coisas mais interessantes do motor. Por exemplo, você saber que tudo no Unreal é considerado um object pelo motor? Isso é algo muito importante e que pouca gente discute, mas você vai entender na prática o que isso significa e pra que serve, e depois vai entender como esse object evoluir pra se transformar em um actor, que pode ser inserido na cena e customizado como você quiser pra criar os diversos tipos de games que você imaginar. Depois, nós vamos evoluir pro Pawn e pro Character, com todas as suas funcionalidades pra você criar personagens épicos. Você vai entender o funcionamento dos components do Unreal, que é bem diferente do Unity, BGE e outros motores, e também descobrir de forma prática como o Unreal consegue saber tudo sobre o seu jogo e como ele funciona, e como contar isso pro motor através dos Game Modes e Player Controllers. Pois é, pessoal, o Unreal consegue saber exatamente como o seu jogo deveria funcionar, e exatamente por isso que ele é tão poderoso. E aqui você vai saber exatamente como manipular isso ao seu favor. Uma vez que você adquirir esses conhecimentos essenciais, nós vamos começar a criar os nossos próprios tipos de classes e objetos através dos Blueprints. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Você vai dominar como criá-los, editá-los, e também programar as lógicas que você quiser em seus games de uma forma totalmente visual e descomplicada, sem a necessidade de saber uma linha de código de programação através dos Blueprints. Sim, é uma forma bem prática e eficiente que você vai conseguir fazer as lógicas que você quiser, sem ter que aprender aqueles códigos complexos e que dão até medo, tá bom? Pra você ter uma ideia, nós vamos até discutir e criar um inventário básico com itens pra você internalizar os conceitos dessa etapa. E olha que eu tô falando só da teoria, hein? Finalmente, você vai descobrir como é a criação de interfaces pro seu game de uma forma muito fácil e descomplicada. Agora, entramos na parte 2 do curso, que é totalmente prática. Depois de todo o básico de Unreal Engine 5 aprendido, nós criamos um jogo completo utilizando o motor, passo a passo. É um jogo que no final você vai poder até mesmo publicar na internet pra pessoas do mundo inteiro jogarem e pra já contar pro seu portfólio pra você conseguir um emprego dentro da indústria de games. Nós vamos começar do zero, criando o projeto no motor, depois o player, game modes, configurando os inputs, lógicas da movimentação do jogador e da câmera e muito mais. Aqui, diferente dos outros cursinhos por aí, que não te ensinam a criar essa lógica do zero e nem como importar os seus próprios personagens, você vai aprender exatamente tudo isso. Nós utilizamos um personagem novo, com animações específicas e você vai entender como configurar tudo isso do zero sem ficar dependendo de projetos prontos pra você fazer os seus games. Em outras palavras, você vai ter autonomia pra criar os games com os personagens do jeito que você sempre quis. Você vai passar pela criação de interfaces do jogo, menus como o de pause e o principal, coletar itens espalhados pelo cenário, troca de fase através de portais ou o que você quiser, game over e tudo que é necessário pra você criar o seu game completo. Vai aprender a importar assets, resolver as colisões entre eles e o jogador, como organizar o projeto, criar fases diferentes com efeitos, sons e tudo que você tiver vontade. No final, você vai aprender a exportar o seu jogo pra um executável que outras pessoas vão poder jogar como elas quiserem. E vale lembrar aqui que o Unreal Engine exporta pra computador, celular e diversas outras plataformas, o que é um diferencial bem grande hoje em dia. Tudo isso pra garantir que você vai conseguir criar os seus próprios jogos com qualidade AAA. E olha só que interessante. Segundo Glassdoor, um desenvolvedor Unreal Engine aqui no Brasil pode ganhar de 3 a 8 mil reais por mês, dependendo do local. E você já pensou como seria épico você trabalhar com games ganhando isso tudo todos os meses? E obviamente, ele também pode abrir portas pra você conseguir um emprego no exterior e sair daqui ganhando muito mais. Por tudo isso, o valor que você teria que investir pra adicionar um Unreal Engine no seu currículo e conseguir uma boa oportunidade de trabalho no mundo dos games, pode passar facilmente de mais de 2 mil reais. Principalmente porque no Unreal Masters é pensado em te levar do zero ao domínio do motor da forma mais otimizada e eficiente possível, onde você ainda vai ter acesso a uma área de membros 100% online exclusiva pra interagir com o conteúdo e com uma equipe de suporte pronta e disponível pra te ajudar e resolver todas as suas dúvidas. Mas a boa notícia é que pra entrar no Unreal Master hoje, você não vai precisar de investir 2 mil reais. Na verdade, você não vai precisar de investir nem metade desse valor. Você pode destravar hoje, de uma vez por todas, o acesso ao seu futuro no desenvolvimento de jogos, com o Unreal Engine por apenas 12 vezes de 29 reais e 64 centavos. E tudo isso, olha só que interessante, ainda com 7 dias de garantia incondicional, onde eu devolvo 100% do seu dinheiro se por algum motivo você não gostar do curso. Mas pode ficar tranquilo que eu tenho certeza que você vai amar cada detalhe lá dentro. É uma oportunidade épica e disponível pra você hoje, mas tem uma coisa importante que você precisa de saber. O Unreal Engine Masters faz parte do Do Zero ao Jogo, que é meu curso completo de games e que obviamente é bem mais caro do que isso. Em outras palavras, essa turma aqui que você tá vendo é uma exceção e eu tô abrindo pra você e por pouco tempo. Isso significa que apesar de estar aberto hoje, a qualquer momento, esse vídeo sai do ar e essa oportunidade épica vai se fechar pra você. Depois que isso acontecer, eu não dou garantia nenhuma que eu vou abrir isso novamente, afinal, ele tá lá dentro do Do Zero ao Jogo e a galera tá gostando demais de cada detalhe. Então a minha dica é, se você tá vendo esse vídeo, então não deixa pra depois e faz sua inscrição agora, porque depois essa chance pode ter acabado e aí não adianta me mandar mensagem dizendo que você não sabia, porque eu avisei e muita gente vai aproveitar. Essa é a última chamada pra você decidir desbloquear o caminho pra se tornar um desenvolvedor de jogos em Unreal Engine. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. E agora, eu vejo você do outro lado, dentro do Unreal Engine Masters.